Gastão Em crises de malcrencia vinha-lhe o gosto pela soda Mas ninguém se avespinhava que envia o vaso às ocultas Nem Gastão sempre sabia de quanta vida o prendara Entre estiletes de prata e colchões de seda fina Gastão era deste jeito, fazia provas reais Gastão era um parapeito de papas e cardeais Vinha-lhe só por fastio nos tic-taques da vida O solene desfastio pela mãe que era entrevada Mandava bom bom recados por mensageiros aflitos Não fora Gastão dos fracos e já seria ministro Conheci-o em alberca de um bidon de gasolina Vinha um pneu às avessas, mas dias-me é que sofria No solestício de junho a quem eu quisesse ouvir Dizia que era sobrinho do Fernão Pérez de trava Querem saber de Gastão, vão ao palácio da pena Usa agora capachinho e gosta de contornizas Nesta era perfeito, conduzido por seu dono Em senulícias, afeito às picadas dos mosquitos Tem um sinopio, indica como o mais forte doutor Espeta o dedo, nunca julho e diz que é nosso senhor Maravilha, 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 O que é isso?